O que acontece é o seguinte, eu estava dizendo que em 2011, do segundo semestre em diante, a situação estava ruim, ruim tecnicamente porque quase disputando um título na Libertadores você entrou no Brasileiro despencando igual a 97, campeão da Libertadores e despencou. Igual a 2019, o Cruzeiro perdeu para o River Plate, tendo sido o primeiro ou segundo melhor. Ganhou lá em 1x0, 2x0. E aí perdeu nos pênaltis. Ah não, 19 eu não estava. Mas o Cruzeiro também disputou uma Libertadores de 19 com a chance de levar a Libertadores. E acabou rebaixado para a segunda divisão. Mas acontece o seguinte, deu uma degringolada técnica no time e eu confesso, isso eu já falei com o Zezé, ele já estava parece que estafado, sabe, o senador da República, o Zezé tinha tido a separação da ex-mulher dele, e uma série de situações. Isso tudo influiu. E o Zezé resolveu não ser mais presidente. Ó, Vilmar, você quer voltar? Não, eu não vou voltar. Aí escolheu-se o Gilvan. O Gilvan tinha todo o interesse de ser o presidente e isso aí eu te falo que eu participei. Foi numa conversa na casa do Zezé, lá no Belvedere, o Gilvan falou assim, ó Zezé, eu vou ser o próximo presidente, eu quero ser, e na eleição seguinte, se você quiser voltar, ou tiver outro candidato a indicar, se tem o meu apoio, está resolvido. Só você candidata a reeleição se tiver legal e você não quiser. Combinado. Quando se aproximou, seis meses, um ano da eleição, o Zezé procurou o Gilvan. Ele já estava, acho que estava deixando o Senado e falou assim, ó Gilvan, eu pretendo voltar, mas eu não te apoio não. Curto e grosso. O Gilvan falou isso. O Gilvan falou, eu não vou te apoiar. Ele não cumpriu o prometido. Não cumpriu o prometido. Isso era 2015. 2015. É porque ele entra 12, aí são dois anos, o Cruzeiro 3. O gosto da vitória, né, dois anos, bicampeão brasileiro. Três anos. Três anos, né. Então ele fica 12, 13, 14. É isso mesmo. 15 era o Zezé. Aí 15 era para entrar o Zezé. Aí ele bicampeão brasileiro, foi eu não. Estou saindo dessa... Está dando certo? Isso aí é uma verdade que ninguém pode falar, que eu estou mentindo. Mas o que aconteceu é que o Gilvan teve uma, esportivamente, vitórias espetaculares. Sim. Mas como administração do Cruzeiro foi uma lástima, uma lástima absurda. Tchau. 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 Obrigado.